Oi gente linda do meu canal, boa tarde pra vocês, passando aqui né, pra mostrar mais um vídeo aqui pra vocês, tá certo? O vídeo de hoje, tô começando na parte da tarde, são 3 horas né, diferente que eu sempre gravo na parte da manhã, hoje tô gravando na parte da tarde Eu tô indo ali agora, e eu plantei uns pezinhos de fruta né, pra aproveitar essa época de chuva Eu vou ver como é que tá o desenvolvimento dessas plantinhas, e vou mostrar pra vocês também como é que tá ficando o terreno aqui né Que meu esposo tá fazendo a limpeza né, tirando os mato, pra poder plantar macaxeira né, que a gente conhece como macaxeira, alguns lugares conhece como maipim né Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá o processo ali, tá certo? Então vamos lá comigo agora Ali é onde meu esposo tá pessoal, onde ele já chegou, tá vendo ó, tá aqui em cima, tá vendo? Lá no alto Aí eu vou, aqui onde tá esses negocinho rapadinho aqui ó, é onde tá as frutas né, eu limpei ao redor Aí aqui o mato já tá crescendo, porque chovendo muito né, essa parte aqui, é onde ele tá finalizando Depois ele vai voltar pra limpar essa parte aqui, e essa parte aqui também, aqui já cresceu, ó como cresce rápido Ó, é um pé de fruta não viu, o maimato é ligeiro demais, tá vendo como já tá? Ele limpou isso aqui tudinho, ó, enquanto ele chegou lá em cima, o daqui de baixo cresceu Mas assim mesmo, então vamos lá né Começando aqui ó pessoal, tem um pezinho de laranja Deixa eu arrancar em cima daqui ó, tá vendo? Um pezinho de laranja aqui ó Eu até plantei um pezinho, eu vou mostrar pra vocês depois A gente comprou uns pezinhos de laranja enxertado E ele já começou a colocar pessoal, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Vou mostrar pra vocês logo aqui, né, e depois eu vou lá pra frente e mostro pra vocês Aqui tem um pezinho de abio, tá vendo que eu também plantei por semente Ó o mato como já tá aqui pessoal Não tá muito grande ainda não, sabe? Aí já tá pequeno, ó Mas quando ele terminar ali, ele vai ter que vir pra cá Dar outra limpada Aqui tem um pé de abacato, ó Esse pé de abacato é daquele lá da casa da minha mãe Que vocês viram né, tem vídeo aí no canal Eu pegando abacato lá, pronto, é aquele dos abacatos Tem esse aqui, esse daqui foi eu que plantei, né, numa vasilha A vasilha tá até aqui ó Pronto, eu plantei ele aqui ó Aí coloquei no chão E aqui tem outro pé de abacato Ali ó pessoal Tá vendo aqui ó Tem esse outro pé de abacato aqui que foi minha mãe que deu De lá também, ela plantou o caroço Aí germinou, ela me deu, trouxe pra cá, reabrantei no chão Aqui também tem outro pézinho, tá vendo? De abio Vamos ver o que é que O que é que deu por aqui, né Aqui ó, olha como ele tá lindo, né Super lindo Aqui é outro pézinho de abio, ó Também tá com folhinha nova, né É sinal que ele deu certo, né Quando solta a folhinha nova A gente já tem a ideia do que Que a fruta deu certo E que ela vai prosseguir, né Pode até vir morrer Mas aqui já é um sinal de que ela tá Indo pra frente, né Esse cachorro me estranhou, ó Faz graça, vocês não tão me conhecendo não, é Ela não mata Vieram ver o que era, eu precisava que era outra pessoa E viram que era eu, pararam E o negócio tá aí, eu posso subir, viu Vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês a altura Cadê? O sol não tá me encandeando Não tô conseguindo ver direito aqui Aqui, pra gravar Pessoal, eu já subi esse pedaço aqui, ó Onde eu tô Mas eu vou dizer a vocês que É difícil o negócio, viu A gente vê dali, ó Pensa que é fácil Ó o céu Mas não é fácil não, viu A subidinha aqui tá complicada Já parei umas três vezes E vamos tentar subir mais um pouco Eu tô indo por aqui pelo canto, ó Pra me agarrar na cerca Ai, o negócio tá estreito aqui pra chegar ali, viu É alto, muito alto Então, pessoal, eu subi já Já cheguei aqui no alto Ali é a casa do meu vizinho Ali tem um monte de pitibu, pessoal Aquela casa ali Ele cria só pitibu Tem um monte Acho que é uns cinco, mais ou menos Aqui é a estrada, pessoal Que é Lulu Né, Lulu? Chorão Latreo E bora, Latreo Aqui já é o final Aqui tem a estrada, tá vendo E aqui é somado Muito alto aqui em cima É que vocês tão me ouvindo Tô falando tão baixo, né O caminho que eu fiz aqui embaixo Tô falando tão baixo E pra vocês verem aqui do alto E então... Estou descendo aqui pessoal Olha o pior é a descida Vai de cair Muito alto A galinha está ali espantada E o cachorro já fez carreira lá Corre chorão Se é alguma coisa só que está fechada Deixei para lá também para ver o que está acontecendo Será que já é a raposa? Meu Jesus Minha esposa está lá em cima ainda E eu já desci O tempo mudou também Chuva escando Então eu vou Correi para apanhar uns paninhos ali E vou mostrar para vocês os pezinhos de fruta lá na frente Daqui a pouco eu volto Cheguei aqui para mostrar para vocês Esse foi o pezinho enxertado Que a gente comprou de laranja Coisa linda Está vendo? Ele já está com as laranjinhas Está vendo? Está focando? Tem um monte de laranjinha Tomara que não caia E aqui tem outro pessoal Porque a gente comprou dois pés de laranja Como eu falei O de limão não Teve muita mudança não Agora vocês estão vendo esse pé de laranja aqui? Esse pé de laranja Aquelas formigas cortadeiras Pessoal Pelaram esse pé Pelaram, pelaram Não deixaram nada E ele estava desse jeito Cheio de florzinha A formiga veio Levou tudo Ficou soltá-lo Ele foi Brotou as folhinhas E novamente As florzinhas E está aqui Coisa mais linda do mundo Agora eu estou de olho na formiga Está vendo? Coisa mais linda Gente Lindo, lindo, né? Pronto Esse é o pézinho enxertado Que a gente comprou Pronto, pessoal O vídeo de hoje foi esse Passando aqui para finalizar Aqui mesmo, né? Do ladinho Do pézinho da laranja Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueça de deixar aquele joinha Para dar aquela fortalecida Breve, breve Voltarei com mais alguma coisa Para vocês, está certo? Então fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Beijo, pessoal Tchau, tchau